Saudações meus queridos amigos aqui do canal Gassner Motors Hoje é uma edição especial Porque foi uma correria Justamente por causa desse carro aqui Fui chamado para buscar na concessionária da Chevrolet Então nós estamos falando Da Spin Na versão Premier Quase que topo de linha Com sete lugares A versão que hoje está tabelada Um pouquinho mais de R$122 mil E é a primeira vez que estou tendo contato com ela Esse carro aqui eu sempre tive a curiosidade De dirigir, de andar com ele É um carro que eu sempre fui Fui curioso Para saber como que era E esse aqui é o meu primeiro contato Acabei de sair da concessionária Então é um carro que eu nunca dirigi na vida Mas é bem familiar Porque ele é bem Chevrolet mesmo O painel aqui puxa mais para a linha antiga Dos outros carros que a Chevrolet tinha antes Sonic esses carros Lembra? E o volante de couro Grandão Diferente dos Chevrolet atuais Que eu peguei ultimamente O Tracker, o Onyx E o acabamento interno aqui É relativamente bom Os bancos de couro Um couro azulado Igual no Tracker A forração aqui de porta Temos um tecidinho aqui Mas o painel em si É tudo plástico Não tem nenhum diferencial assim É um acabamento bem simples Olhando né A primeira vista A transmissão automática Que tem os botões aqui Para trocar de marcha Não é os pedal shifts Aqui controla o som E aqui eu controlo O controle de cruzeiro O menuzinho aqui A telinha TFT A gente controla através desse botão aqui É aqui Apesar ele tem uma forração Mas ele é meio durinho né Ele não é macio assim Igual os bancos Bom, esse aqui é o motor né O já conhecido 1.8 S SPE Ou também conhecido como Família 1 né Família 2, sei lá Depois agora que passou pelo Proconv A Chevrolet passou a chamá-lo de Ecotec Então é um Ecotec 1.8 De 111 Pocotós Quando abastecido no etanol Combustível que nós estamos usando aqui Acabei de zerar também o O nosso odômetro aqui Então tá usando 9 km por litro Se manter essa média aí no etanol Tá super bom Afinal É um carro pesado né Se não me engano são 1.200 e poucos quilos 7 lugares esse aqui tá Vou mostrar mais daqui a pouco por fora O volante dele é bem agradável ao toque O couro Como a gente percebe que é um couro de qualidade Não é aquele couro É um couro rugoso Não é aquele couro liso Os bancos aqui cinza Aqui atrás que eu falei né Pra vocês Tem a última fileira Esse aqui é o carro de 7 lugares mais acessível do Brasil Não temos iluminação Mas temos tampinha e espelho Nos dois para-sóis Alça de teto One Star com retrovisor eletrocrômico Eu acho que é Não é fotocrômico Regulagem do retrovisor aqui E é isso Transmissão automática de 6 velocidades Controles do ar aqui bem simples Central Multimídia MyLink Eu acho que é os 3 Se não me engano E aqui o porta-luvas Curioso né E eu procurando lá embaixo É bem em cima É um carro que você se sente mais alto E o motor é o motor que eu Que eu gosto bastante Esse motor aqui Apesar dele ser bem antigo né Salvo engano É um dos motores mais velhos Atualmente em linha aqui no Brasil Mas é um motor bem agradável Robusto De bom desempenho E Que puxa bem aqui no spin né É um motor que responde bem aí Pro carro Temos regulagem Deixa eu só Não tem de profundidade Só de altura Saídas do ar Bom Acredito que não há muito O que mostrar aqui né Já mostrei tudo O que dava para mostrar É um carro que a gente Se sente um pouco mais alto né Até parece um SUVzinho Mas é um dos poucos Remanescentes aí Dos segmentos Dos monovolumes Na verdade é o último né Que não tem mais o Livina Já saiu de linha Só restou então O spin Um dos carros favoritos Aí dos frotistas Taxistas E etc O painel dele é bem Bem largo Bom é isso Volto daqui a pouco então Para mostrar um pouquinho mais Sobre o spin 1.8 Premier 2022 Por fora Valeu Muito bem Encostei aqui agora Para mostrar um pouquinho melhor né O spin Esse aqui é 2022 Tá Para mostrar um pouquinho melhor Ele para vocês Como mostrei né O volante é mais trabalhado E tal Essas coisas já mostrei O plástico aqui no painel Qualidade construtiva é boa Não temos rebarba Nem nada parecido Então Essa parte de montagem Aqui dentro Está muito Está muito bem feito E aqui como eu falei né A gente tem essa Tipo uma capa aqui Que é o mesmo material do banco Só que ele não é soft touch Ele é Ele apenas É um tecido né Essa capinha aqui Que fica aqui Ele dá a impressão De ser soft touch O restante é tudo plástico Os bancos Me lembraram muito O do tracker Aquele que eu avaliei né Pelo menos a cor É aquele Um tom azulado Escuro assim É muito parecido Não sei se é o mesmo banco Mas acho que não Do tracker o banco Era um pouquinho mais Abraçava um pouco melhor Então eu acredito Que o banco Seja diferente Mas de modo geral É um banco bom Que abraça muito bem O condutor né O que nós temos aqui Um porta objetos Porta copo Outro meio que um porta copo Aqui dois porta copos Uma tomadinha 12 volts Um USB Um porta objetos Aqui embaixo né E o porta luvas Que sai até A moldura aqui ó Deixa eu mostrar ali A parte de trás Antes de mostrar por fora Sem esquecer a chave né A chave do tipo canivete Que é a mesma né Conhecida aí da marca Alça de teto E regulagem de altura Dos cintos de segurança Isso é importante Mostrar aqui atrás Antes de Bom aqui atrás O assento está regulado Para mim Um metro e oitenta e dois Temos Um espaço Relativamente bom Eu acredito Que aqui dá sim Para levar três pessoas Confortavelmente E fica meio apertado Mas dá Também aqui temos Essa faixa aqui Com detalhe Dessa costura né Mas aqui é plástico Plástico E aqui só que tem Esse detalhe Cinto de três pontos Alça de teto Não temos Luz de Aqui no salão Somente aqui atrás Nessa segunda fileira Aqui Essa segunda fileira Por sinal Comporta duas pessoas Pequenas Ou duas crianças Eu não vou entrar aqui Porque é muito trabalhoso Ficar Erguendo aqui Eu não sei como é que faz ainda Mas é isso Aqui a parte de trás O túnel é relativamente baixo Não temos Nenhuma saída USB Aqui Nem nada do gênero Vidros elétricos É isso Agora vamos ver ele por fora Bom Então estamos aqui Na parte de fora Do nosso Chevrolet Spin Premier Temos nesta versão As rodas De liga leve De 16 polegadas Temos o rack No teto Essa aqui Embora apareça Preto aí para vocês É uma cor azul Dark blue Não sei o que é o nome da cor Bem bonita Temos esse friso cromado Aqui no para-choque Desta versão E o porta-malas Que logicamente Devido ao A terceira fileira de assento Aqui fica reduzido Mas A gente resolve isso Baixando os bancos Que como eu falei Não sei como é que faz Ainda Mas você verá Aqui nesse mesmo canal Temos aqui Para puxar Você percebe Que é bem Bem amplo Né A boca Aqui do porta-malas Isso aí é ótimo Bonita Essa cor azul Aqui É um carro Bacana né Deixa eu mostrar aqui Os bancos Antes de Mostrar o motor Engraçado que até O tapete de borracha Aqui é azul Para combinar com os bancos Bancos que como eu falei São confortáveis Temos ajuste Nessa roldana Aqui Que é regular a altura Teto dele bem simples E aqui atrás também Né Bom nível de espaço E aqui os bancos Como eu já mostrei Debaixo do capô Vamos mostrar O que nós temos lá Embora todo mundo conheça Né Dificilmente tem Existe alguém que não teve contato ainda Com o motor É 1.8 SPE Quatro cilindros É Considerado aí Família 1 Ou é família 2 Não lembro Mas acho que é 1 Não temos a manta acústica Aqui no capô Porém No porta-fogo Lá atrás temos O motor é bem Bem silencioso De baixa vibração 118 cavalos 111 cavalos No etanol E 107 na gasolina É isso? Acho que é isso Tem um bom nível de torque Aqui Aqui é na varetinha E é isso Em breve vai sair uma avaliação dele mais completa Aqui A frente dele Eu acho que é lâmpadas convencionais Isso aqui não deve ser LED Isso aqui não deve ser LED não Lâmpadas halógenas convencionais Engraçado que tem a O pisca aqui Não é no retrovisor É isso Esse é o nosso Chevrolet Spin Que você vai conferir Que você vai conferir ele Completo lá no canal Aproveitar aqui Para Convidar vocês Para me seguir lá no Instagram Porque eu vou postar Bastante coisa sobre ele Um dos O remanescente É o que sobrou Dos monovolumes É um carro grande É o que sobrou Aqui dos monovolumes Aqui no Brasil Que foram engolidos Pelos SUVs É isso Amanhã tem vídeo Sobre o nosso mercado Aqui no canal Dos carros mais vendidos do Brasil No mês de abril Até rimou Agora ficam esses outros vídeos Clicáveis Aí nas tumbes Aí no finalzinho E nos vemos em breve Para mais um conteúdo inédito Aqui no canal Valeu galera Um grande abraço Uma ótima segunda-feira Aí para todo mundo E até a próxima E até a próxima